Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, vamos comentar aqui sobre a classificação dos triângulos em relação aos ângulos e apresentar uma demonstraçãozinha para o teorema, aliás, para a lei dos cossenos. Vamos lá! Um triângulo, em relação aos ângulos, pode ser classificado como triângulo retângulo, triângulo obtusângulo ou triângulo acutângulo. Tudo se baseia nos ângulos, se eles são maiores ou menores do que 90 graus. Se tiver um ângulo de 90 graus, como é o caso deste triângulo aqui, um ângulo reto, é um triângulo retângulo. Eu já dei aula para algumas pessoas que disseram assim, ah, professor, eu pensava que triângulo retângulo era um triângulo que, ao mesmo tempo, era um retângulo. Então, acredita? Pois é. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Se tiver todos os ângulos menores que 90 graus, que é o caso aqui deste triângulo, recebe o nome de triângulo acutângulo. E, se tiver um ângulo maior do que 90 graus, é um triângulo obtusângulo. Esses ângulos maiores do que 90 graus são ângulos obtusos, portanto, obtusângulo. Esses ângulos menores do que 90 graus são agudos, mas o triângulo é acutângulo, não é um agutângulo. Bom, então é isso. Então, todo triângulo satisfaz uma dessas condições. Ou é um triângulo retângulo, ou é um triângulo acutângulo, ou é um triângulo obtusângulo. Professor, pode ter um triângulo com dois ângulos obtusos? Não, porque para ser obtuso tem que ser maior do que 90 graus. E a soma dos três tem que dar 180, não pode ter dois maiores do que 90. Porque se tivesse dois maiores do que 90, ia passar de 180. Então, comentando isso aqui, vamos agora para a demonstração da lei dos cossenos. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos relaciona um lado com os outros dois e o ângulo formado entre eles. Vamos lá. A rigor, a gente deveria mostrar para todo tipo de triângulo. Para triângulo retângulo, para triângulo acutângulo e para triângulo obtusângulo. Mas eu vou fazer aqui só o caso do triângulo obtusângulo. O caso do triângulo obtusângulo fica de exercício para vocês. Então, nós temos aqui um triângulo acutângulo. Nós traçamos aqui a altura em relação ao lado c. E vamos mostrar aqui uma relação entre o lado a, o b, o c. E o ângulo formado aqui pelos lados b e c. Então, vamos começar. Olhando para a figura, a gente percebe que o cosseno, a lei dos cossenos, do ângulo aqui formado entre os lados b e c é o quê? Cosseno, cateta adjacente sobre potenusa. Então, m sobre b. Pelo teorema de Pitágoras, nesse triângulo aqui, você vê que a² é h² mais c-m². Eu chamei esse pedacinho de m. Como o todo é c, aqui é c-m. Então, c-m². E o b² é o h² mais o m², porque aqui também é um triângulo retângulo. Beleza. Dessa relação aqui, a gente percebe que a gente pode isolar o m. O m é b vezes o cosseno de α. Nessa daqui, desenvolvendo, a gente encontra isso. O quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E nessa terceira, a gente pode isolar a altura. A altura ao quadrado, aliás, é b² menos m². Então, pega essa relação aqui. Copiei ela de novo aqui em cima. Eu posso trocar o h² por b² menos m². E onde for m, eu posso trocar por b cosseno α. Aí fica assim. Eu troquei o h² por b² menos m². Esse m² eu deixei aqui, porque justamente tem esse menos m². Eu vou poder cancelar. Esse m aqui eu troquei pelo b cosseno de α. Está aqui. Então, simplificando as coisas, nós temos a relação prometida entre o lado A, os lados B e C, e o cosseno do ângulo formado por eles dois. O lado B e o lado C formam um ângulo α. E o cosseno de α aparece aqui na nossa relação. Veja que ela é muito parecida com o teorema de Pitágoras. Um lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois ao quadrado. No caso de você ter um triângulo retângulo, esse ângulo α seria tipo 90 graus, e o cosseno de 90 graus é zero. Aí você ficaria justamente com o teorema de Pitágoras. É por isso que a lei dos cossenos, no caso de ter um triângulo retângulo, equivale ao teorema de Pitágoras. Eu fiz isso aqui em relação aos lados A, B, C e o ângulo entre B e C. Se eu fizesse com os outros lados, a gente ia obter as outras relações correspondentes. Tipo, se você pegar aqui o B², é a soma dos quadrados dos outros dois, está aqui, menos duas vezes o produto dos outros dois, vezes o cosseno do ângulo formado por eles, que no caso aqui é B. Aí você tem a mesma coisa para o C. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, adicione aos favoritos, compartilhe nas suas redes sociais. O resultado disso é que eu vou ter mais motivação para fazer outros vídeos. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!